A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, e eu peço à deputada Beatriz Serqueira para conduzir a reunião para que eu possa fazer a leitura do meu requerimento. Passa a palavra para a deputada Marília Campos. Apresentação de requerimento, senhora presidente, a deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater e avaliar o evento Sempre Vivas Mulheres em Luta Contra a Violência, realizado no dia 8 de 3 de 2019, na Praça 7, nessa capital, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Deputada Marília Campos. Em votação, os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo os trabalhos à presidência, a deputada Marília Campos. Indago ao deputado Irineu e à deputada Beatriz, se querem fazer uso da palavra. Antes de finalizar a reunião, eu quero agradecer a presença da deputada Beatriz e também do deputado Irineu, mas queria dizer, deputada Beatriz e deputado Irineu, estou vindo agora de uma audiência pública, que aconteceu em Brumadinho, promovida pela Câmara dos Deputados através de um requerimento apresentado pela deputada federal Áurea Carolina. A audiência foi presidida pelo deputado federal Zé Silva e o relator da comissão externa, que eles denominam, pelo deputado Júlio Delgado. Estava lá também o padre João, o deputado Rogério Corrêa passou por lá. Eu estava lá juntamente com a deputada Ana Paula e foi muito impressionante ouvir os depoimentos das comunidades que utilizaram dessa plenária para dar o seu depoimento. Reivindicações que nos impressionam muito, o direito que as famílias apresentam de ter os seus corpos velados. Também depoimentos de pessoas que têm sua atividade econômica em Brumadinho, e a gente sabe que Brumadinho é uma cidade que sempre viveu da mineração, seja porque a Vale empregava muitos trabalhadores, mais de 600 trabalhadores, mas também pela arrecadação da cidade, que vem muito da questão do minério. Mas Brumadinho também, temos o Inhotim, temos muitas pousadas, então é uma cidade turística. E com toda essa tragédia, não só muitas comunidades hoje estão enterradas pela lama, mas a cidade espanta os turistas pelos riscos que as pessoas veem em frequentar a cidade de Brumadinho. Então, a cidade hoje, além de ter a dor das mortes dos trabalhadores, das trabalhadoras que trabalhavam e moravam na cidade, ainda convive com uma crise econômica e, portanto, social, em função desse prejuízo que essa tragédia traz às atividades econômicas, como o turismo e atividade comercial. Então, foi uma impressionante, até agora a audiência continua, mas as pessoas também não deixaram de se posicionar, mesmo com toda a dor que as pessoas têm, com todo o sofrimento, todas elas apontam a necessidade de construir uma nova realidade na cidade. Elas ressaltam a importância que a Assembleia Legislativa teve ao formular uma nova legislação, estabelecendo regras mais rigorosas para a atividade econômica da mineração e solicitam que também, em nível nacional, se faça uma nova legislação, ressaltando que a legislação federal tem que avançar em relação à legislação estadual e a senhora, deputada, que compõe a CPI da mineração, eles reivindicam, e eu acho que é um objeto de estudo importante, que deve-se avançar para que não tenha o automonitoramento feito pelas empresas. Essa é a grande reivindicação e falha que eles apontam na legislação que foi aprovada no âmbito do Estado. Eu não sei se é possível, do ponto de vista técnico, mas eu acho que tem que ser, de fato, estudado, e acho muito estranho mesmo. A empresa que é responsável pela atividade econômica, que usufrui daquela atividade, e ela mesmo se autofiscaliza. Qual é o compromisso que ela tem, por exemplo, com alguma falha no seu sistema técnico? Também eles apontam a necessidade, então, dessa nova legislação, apontam a necessidade de que os representantes, em nível do parlamento estadual e também federal, juntamente com os senadores, que eles sejam interlocutores do povo de Brumadinho, da cidade de Brumadinho, nas negociações, seja com a empresa, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal. E reclamam muito, deputada, da ausência de transparência, porque nós vemos o tempo todo uma propaganda que é veiculada nos órgãos da imprensa de que a cidade de Brumadinho já recebeu 80 milhões como doação, de que a população tem recebido 100 mil reais, as pessoas que foram atingidas, e todas as pessoas que utilizaram do microfone foram para dizer que não tem nada disso, que não estão recebendo absolutamente nada, que não tem nenhuma transparência, que não tem nenhuma informação sobre as doações que chegam de todo o Brasil, seja de utensílios domésticos, seja de vestuário, seja de alimentos, não tem controle nenhum. Então, chega lá e ninguém sabe, então, as pessoas ficam quase que implorando uma cesta básica, então, um atendimento muito precário. E essas doações que a Vale anunciou, que já passou, tanto para a cidade como para os moradores, nenhum depoimento disse ter recebido essas doações. Então, falta transparência, portanto, eu acho que a CPI vai ter um papel fundamental de convocar para que ajude as pessoas a terem as suas vidas reparadas. A dor, certamente, não vai ser eliminada. A dor de ter perdido um amigo, um parente, um marido, um filho, como é o caso da nossa companheira Andresa, que deu um depoimento que nos fez chorar. Mas é uma pessoa que estava lá para falar, olha, aconteceu aqui e nós não queremos que aconteça em outros lugares. E é por isso que aquelas pessoas que estavam lá, com toda a dor, com todo o sofrimento, deputado Irneu, estavam lá para lutar, para que tenham a reparação ambiental, para que tenham a reparação do seu patrimônio, mas, acima de tudo, para construir uma nova Brumadinho e também para construir novas realidades no nosso Estado. E todas, todas elas manifestavam a responsabilidade do governo do Estado em pensar um novo projeto de desenvolvimento econômico. Uma vez que o nosso Estado é muito dependente da mineração, é muitíssimo importante que o Estado tenha novos projetos para geração de emprego, para promover o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de Minas Gerais, que, na minha opinião, está derretendo. Está derretendo porque tem dívida de 112 bilhões, está derretendo porque não recebe as compensações da lei Candir de 135 bilhões, está derretendo em função da crise da mineração, que está acabando com o nosso Estado. Então, esse debate aqui na Assembleia, ele vai continuar, e a CPI, na minha opinião, ela, mais do que apurar responsabilidade, é cobrar as reparações que tanto as empresas terão que fazer com o nosso povo, com o nosso Estado, como também os governos municipal, estadual e federal, certamente têm uma dívida enorme com o povo de Brumadinho. Então, eu só faço esse relato porque eu voltei de lá muito impactada com a audiência pública, estava lá representando a Assembleia Legislativa, não a Assembleia, mas enquanto deputada, mas me colocando à disposição da comissão, e que a senhora precisar de força, de ajuda, eu estou à disposição para estar defendendo os interesses do nosso Estado, do nosso povo, que sofre, mas não deixa de lutar. Bom trabalho na CPI, eu tenho certeza que o deputado Irineu, que é de contagem, nós temos muita gente de contagem que trabalha em Brumadinho, e que morreram em Brumadinho, ou que têm parentes em Brumadinho, eu tenho certeza que a gente, tenho certeza que a gente não só terá solidariedade, mas um compromisso de fazer com que essa CPI, de fato, resolva os problemas desse nosso povo. Eu agradeço, eu indago os deputados, os deputados, se querem fazer uso da palavra. Boa tarde, deputado Irineu, boa tarde, deputada Marília. Na verdade, Marília, as mineradoras têm um modo de fazer, que é exatamente a manipulação da opinião pública, as mineradoras mentem para a população, dando exatamente essa falsa ideia de que ela está atendendo, de que ela está assistindo, de que ela está resolvendo os problemas. Eu vi isso muito no crime da Vale, Samarck BHP, com o rompimento da barragem de Fundão e Mariana. Por isso a necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Menos do que a comissão já foi feita. Foi feita uma comissão extraordinária, que elaborou proposições, duas, inclusive, já aprovadas pela Assembleia Legislativa. Mas a comissão parlamentar de inquérito tem prerrogativas e funções fundamentais para que nós possamos apurar, para que nós possamos investigar, apontar as responsabilidades e fazer a investigação de tudo o que envolveu esse processo para o rompimento de uma barragem. E o que me chama muito a atenção é que é um escândalo. A Vale tem um relatório em que ela quantifica quanto custaria o rompimento daquela barragem. Ela conseguiu quantificar o que não tem preço, que é a vida de cada pessoa, o modo de viver de cada comunidade. Mas ela quantificou. Mas, na hora das negociações ou das mediações, principalmente no campo trabalhista, o que ela quantificou, ela não aplica. Então, nós estamos enfrentando isso nos processos em que ela tem que responder, evidentemente, pela reparação. A reparação que ela propõe é bem menor do que aquela que ela quantificou. Isso é outro escândalo que eu espero que nós, na comissão parlamentar de inquérito, possamos atuar. A primeira reunião da comissão acontecerá na próxima terça-feira, onde nós vamos fazer a eleição de presidência e relatoria. E, na sequência, na mesma terça-feira, nós já teremos a primeira reunião, que eu espero que nós organizemos um cronograma de trabalho para a CPI cumprir as tarefas que precisam ser cumpridas. E, quando nós não velamos, eu já disse isso várias vezes, eu vou continuar dizendo, até que nós consigamos fazer justiça. Quando nós não fazemos justiça por nossos mortos, porque todas aquelas pessoas são nossas no sentido da necessidade de fazer justiça, os criminosos se tornam reincidentes. Então, que não haja mais reincidência desse crime no nosso Estado e estamos à disposição para fazer o trabalho necessário na comissão parlamentar de inquérito. Aproveito, não tive a oportunidade de vir após as atividades do 8 de março, parabenizá-la pelo excelente trabalho, pela excelente condução, por esse excelente processo de liderança, com a pauta aqui da comissão de mulheres que você tem feito e que muito nos engrandece na disputa necessária por políticas públicas e todas as demandas relacionadas às mulheres. Então, parabenizar pelo excelente trabalho e pela liderança. Um bom trabalho requer liderança. Daqui a pouco, nós faremos um debate, que tem a ver com todas nós também, que é um debate sobre a reforma da Previdência. O ex-ministro Carlos Gabbas aceitou o nosso convite, uma atividade da nossa bancada, para discutir a reforma da Previdência. Então, faço um convite a todos que possam participar conosco de alguma forma. E nós, mulheres, somos as mais atacadas na reforma da Previdência, de forma geral, e também nas categorias majoritariamente constituídas por mulheres, que é o caso das professoras, e em categorias de uma exclusão de assistência, que é o caso das trabalhadoras rurais. É no momento ali da opção em relação à Previdência. Então, deixo o convite, vai ser no auditório, que eles puderem estar conosco. É no auditório José de Alencar. Quem puder estar conosco, todos serão muito bem-vindos e bem-vindas para esse importante debate. Obrigada, deputada Beatriz. Deputado Ineu. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a presidente da Comissão de Direitos da Mulher, deputada Marília Campos, deputada Beatriz Serqueira, agradecer pelo convite, de estar aqui hoje, sempre que for possível. Será uma honra para mim poder participar dessa tão importante comissão, e sobretudo a comissão que você preside, Marília. Tudo aquilo que você faz, você procura fazer da melhor forma possível, com toda a dedicação e com toda a alma. E, sobretudo, esse mês, que é o mês dedicado à mulher, a gente fica triste de saber ainda que o nosso Estado e a nossa cidade, sobretudo contagem, tem tanto crime de feminicídio, talvez uma das cidades campeãs em Minas Gerais. Isso, para nós, é uma tristeza muito grande, saber uma coisa dessa. Mas eu tenho certeza que, com a sua condução, nessa importante comissão, você vai trabalhar dioturnamente para que esse quadro seja modificado em contagem. E pode contar comigo também, nessa empreitada, porque mulher nasceu, está aqui para ser amada e protegida, não para ser violentada. E também, em relação à questão de Brumadinho, eu espero que, de fato, não termine como de Mariana, que as pessoas estão sofrendo até hoje sem nenhum resultado concreto. O que a gente vê lá em Mariana é a tristeza, é a decepção, por nada ter feito de concreto até hoje. E, Brumadinho, tomara que a gente, de fato, dê uma resposta de forma mais rápida para aquela população tão sofrida. Tão sofrida. Eu estudei muito sobre essa questão da mineração e, sinceramente, quando eu apresentei um requerimento para a gente ter uma... equiparar um pouco, tornar mais igualitária a questão dos membros da Comissão da Mineração, que são as pessoas que aprovam as novas mineradoras, quando eu vi que a gente só tem uma pessoa das entidades não governamentais, que o resto tudo é ligado à mineradora, me deu uma tristeza de ver aquilo, porque qualquer pedido de mineradora que chega naquela comissão, ele já está aprovado. Não tem nenhum debate governamental, nenhum debate da sociedade organizada para poder dificultar ou para poder estudar, de fato, aquilo ali. Então, eu acho que eu fiz esse debate no governo, que esse governo realmente pense que a gente precisa de discutir isso, que a sociedade organizada, a sociedade civil organizada, que não está comprometida com a mineração, esteja participando de maneira efetiva nesta comissão da mineração. Então, por isso que eu fiz esse requerimento. E, assim, eu acho que... repensar Brumadinho. Talvez Brumadinho nunca mais será a mesma cidade. Brumadinho agora tem que ser repensada de maneira que talvez aquilo ali seja um grande monumento, que é uma cidade histórica, uma cidade turística. nós temos que dar uma outra destinação para aquela cidade. Não dá mais para pensar outra coisa ali que envolve minério, sabe? Porque o povo não vai esquecer essa tragédia nunca. Então, eu peço muito a Deus, deputado, que ilumine muito vocês nessa comissão, que vocês realmente façam um trabalho de buscar os responsáveis e, sobretudo, cobrar das pessoas que eles dêem a resposta para a população, que eles paguem aquilo que eles estão falando que vão pagar. acho que é o mínimo que eles têm que fazer. Porque eu tenho amigos que têm sítio lá, que foram tudo destruído, tem pessoas que a gente conhece, tem pessoas que moram lá e que a gente sabe que isso é só, por enquanto, é só balela, que não tem nada de concreto nessa condução do que a gente escuta aí pela mídia fora. Então, acho que esse é o mínimo de respeito que eles tinham que ter, é começar, de fato, cumprir aquilo que eles estão fazendo. Mas o que você escuta muito da Vale é que nós estamos cadastrando, que estamos cadastrando, que agora nós mudamos de endereço, estamos não sei aonde, que agora foi para não sei o quê, cada hora é para um lugar. E que parece que as pessoas têm que cadastrar diversas vezes. Então, eu acho que a gente precisaria de colocar um basta nisso, eu acho que essa tarefa é nossa, da Assembleia, e eu quero me envolver muito nesse debate, para a gente poder, de fato, dar uma resposta para esse povo tão sofrido. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e poder participar da sessão. Bom, agradecendo, então, a presença da deputada Beatriz, agradecendo também a presença do deputado Irineu. E, olha, deputado Irineu, nós somos a maioria da população e precisamos muito de que as lideranças políticas masculinas estejam junto com a gente para defender os nossos direitos, para defender que os espaços públicos e os espaços políticos sejam estimulados para que sejamos mais dentro dos espaços públicos. Nós temos aí a PEC 16, que garante pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia, que nós esperamos contar com o seu apoio. E, mais do que isso, sua presença será sempre bem-vinda nessa comissão. Nós estamos programados para discutir a reforma da Previdência, Beatriz, o impacto na vida das mulheres, em breve. E a gente gostaria de contar muito com a sua presença, porque eu sei que V. Exª é um aliado da nossa luta. Muito obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do povo presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. 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 Obrigada.